E... Salve, galera, beleza? Voltamos aqui com Dead Space 3. Caramba, mano. A gente tá descendo pro inferno cada vez mais, galera. Bom, vamos continuar aqui com a história. Eita porra. Esse acho que é o capítulo 18, né? A cidade dos... Não é bem cidade dos necromorfos, né? É cidade dessa raça alienígena que vivia aqui há muito tempo atrás. Nossa, mano. Que loucura, mano. Os bichos são... Gigantescos. Não morreu ainda? Que isso, cara? Então, eles podem até não ser necromorfos, né? É... Mas viraram necromorfos porque foram transformadas... Pelo... Os markers, né? Que tem aqui. Eu queria que Dead Space explorasse mais essa questão da... As criaturas profundas foram alguns dos nossos maiores arqueólogos e soldados. O que aconteceu com eles lá embaixo aqui? O terrível, por exemplo. O que eles levou a um comportamento tão extremo? A tanta depravidade e violência? Eu tenho sequestrado seus corpos no campo de estacionamento. Lá eu espero encontrar respostas. Não só para a sua demissão, mas para os trabalhos dos artefatos que eles descobriram nas depths. Olha, tem uma missão secundária, galera. Vamos fazer? Vamos fazer ela? Eu não esperava encontrar uma missão secundária aqui no mundo. Vambora. Lembrando, galera. Eu estou precisando pegar mil inscritos, né? E... Eu estou querendo a ajuda de vocês para comentar, para dar like nos vídeos e... Tentar participar um pouco mais. Eu sei que é chato ficar pedindo isso para vocês, tá? Eu já cheguei na conclusão de que... Eu só não deveria mais ficar pedindo nada para vocês. Porque é chato. Mas porra... É o único jeito que eu tenho de... Crescer o canal. É pedir para vocês. É mendigar para vocês. Porque... Eu já desisti, mano. De pegar mil inscritos sozinho. Está horrível. Ah, mano. Regenerator. Tem um Regenerator aqui. Ele estava desistindo. Nenhum, quando eu encontrei ele. A malvitação de perfeição. A malvitação de perfeição. A malvitação de perfeição. A malvitação de perfeição. Eu só posso especular. Eu tive que trabalhar para desistir o artigo de sua mão. A malvitação de perfeição. Um objeto curioso. Feado de material não conhecido. Ativado. Parece que é por som. Os marquinhos são palavras que eu tenho certeza. Mas sem um modo de traduzir. Eu tenho medo de que eles. Eu tenho medo de que o seu objetivo ser um mistério. Se apenas existisse mais tempo. Eu poderia encontrar outros exemplos desse escritório instalado aqui. E o enloque. A malvitação de perfeição. A malvitação de perfeição. Nossa, o que é isso? Eu não sei se eu divido esse vídeo como uma missão opcional. Ou como um capítulo. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo como uma missão opcional, galera. Se ele for grande. Eu vou acabar postando ele como uma missão opcional. Beleza? Nossa, que criatura é aquela ali? Morreu? Morreu? Morreu. Acho que morreu agora. Caramba, que bicho é esse, mano? Que bicho estranho. Não deixei fazer nada. Só abagacei ela só de uma vez. Vamos descer. Ai, filha da... Morreu ou não morreu? Morreu. Ele é fraco. Ele fica atirando as coisas na gente, mas ele é bem fraquinho. P насceda também. Certo. Vamos descer com os outros? Yep, o que é bem? Vamos trigo aqui. O que é? O que é bem? O que é? O que é? Deixa aí. Ah, aqui é um negócio de gravidade. Esse negócio aqui embaixo é o que tá alterando a gravidade do lugar aqui. Vambora. Eita porra! Que susto, velho. Que susto, cara. Grandão a porra do bicho. Mais gravidade zero. A gente tá entrando de um lugar pro outro. Nossa, tá cheio de laser aqui, mano. Missão impossível, galera. Isso me lembra o Missão impossível de Play 1, cara. Quem aí jogou Missão impossível no Playstation 1? Tem uma parte de desviar dos lasers. Legal pra caramba. Legal pra caramba. Agora. Pensei que fosse ter algum... Pensei que fosse ter algum inimigo ali. Não tinha nada. O que é isso aqui? Ah, a tradução da fala... Warrior. Warrior. Ah, beleza. Warrior. Então a gente sabe como é que escreve Warrior. Warrior. Vambora. É dois tracinhos... É um tracinho pequenininho, tracinho pequenininho e o tracinho duplo. É o pequenininho, pequenininho duplo. Pequenininho, pequenininho duplo. Pequenininho, pequenininho duplo. Tem que decorar. Cara, Dead Space... Ai, caralho. Dead Space entre eles é tão preguiçoso, galera. Caramba. Mano. Como eu tava falando antes desses bichos aqui me baterem. Esse jogo é preguiçoso, galera. Tipo assim... Todos os lugares são iguais, assim... Por que todos os lugares são iguais, sabe? Não tem diferença... É... Ai, caralho. Caralho. Tomei um susto. Esse jogo, ele poderia ser mais como Dead Space 2, por exemplo. A temperatura do lugar era assim, claro. Tomei um susto. Caralho! Não vai parar, não! Caramba, mano! Tive que encerrar tudo! Esses bichos, esses bichos, esses stalkers que tão vindo... Que tão vindo no endgame do jogo, mano... Eles dão muito dano! Eles deixam a nossa vida no laranja! É muito forte o bicho desse, mano! Nunca vi um troço tão escroto assim! Tá, a gente aprendeu como é que escrevia Warrior naquela legendinha lá, né? Do... Da linguagem alienígena, né? Final! Final! Já esqueci! Final! Tá bom, vamos lá! Tomara que eu lembre, galera! Warrior eu lembro! Warrior eu lembro! Talvez seja porque eu almocei certinho... Ei, caralho! 10-0 deficitificatório! Ah! Tem um engines who. Tenho a energia que toma sozastre! Vamos focar? Caller eu lembre... Ou não 500ags... Que bem! Você porque tem um navio Market packed a man. esar fá000 canlatra! Pega, não tem como pegar o negócio Cadê, mano? Não tô vendo esses bichos Ah, olha lá Vamos vir aqui primeiro Cadê, mano? Morreu tudo Pisou na trap Pisou na trap ali e morreu Aí outro, ó Outro pisou na trap e morreu Vambora Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Acho que eu vou dividir esse vídeo como uma missão opcional Tá bem grande Eu já esqueci as senhas do Warrior Eu já esqueci, mano Tomara que eu me lembre Caso eu precise usar de novo Porque eu esqueci Vamos lá, robôzinho Obrigado aí Obrigado, obrigado Seguinte, galera Vamos fazer o seguinte Vamos parar de usar a serra Vamos trocar Peraí Droga Tirei Vamos usar outra coisa aqui Vamos ver na Blueprint O que a gente pode craftar aqui Uma Basic Line Gun É boa Mas eu não quero isso, não Acho que uma Line Gun seria bem legal Mas não a básica Não é essa básica Acho que a gente vai ter que usar Deixa eu dar uma olhada aqui A gente pode construir outras coisas A Shotgun eu não quero Pulse Rifle eu não quero O Mjolnir parece ser muito bom Sinceramente Vamos construir Pronto O Mjolnir Late Game Com o dano de choque dele Vai ser muito melhor Pronto Vamos dar o upgrade nele Rage of Fire E dano Acho que é a melhor coisa Que a gente pode colocar aqui Ou ele não tem Rage of Fire O Mjolnir não tem Rage of Fire Por causa do dano De choque dele É O dano dele é Concentrado Então ele não tem É Clip Então É dano E Clip Dano e Reload Dano e Rage of Fire Dano e Clip Pronto Dano e Clip Acho que é melhor Reload Mais Clip Embaixo Acho que é só É melhor colocar só dano Meio que não tem escolha Embaixo vai ter que ser Dano E Clip Pronto Rage of Fire Também Lembrando que o Mjolnir Atira choque em cima E dá porrada em baixo É uma ótima arma É o martelão do Thor É muito bom mano É uma arma muito boa E eu já esqueci as senhas Vamos ver se eu decoro Vamos ver se eu decorei Ah mano Caralho tem 3 Caramba Caramba mano Tem um monte de regenerator Nossa eu tô É fudidaço Aqui né Não vou pegar isso aqui Agora não Pera aí Vamos ver isso aqui Sacrifice Nossa Sacrifice Eu não vou decorar todos Nem fudendo Tem que olhar na internet Depois ó Se eu abrir o baú Acho que eles vão se soltar Vamos pegar isso aqui Pronto Peguei o baú Agora é só ir embora Nossa eu duvido Que é só ir embora É duvido Eu duvido Mas vamos lá Sério que foi Só ir embora mesmo Vai rolar briga mano Pronto É assim que a gente Ligar com Não jogo Não jogo Não jogo Não Eu esqueci mano Não jogo Não jogo Não jogo Não jogo Não jogo Vem outro cara Sai daqui filha da puta O cara não me deixa entrar Não me deixa abrir a porta Eu vou ter que matar eles aqui embaixo Eles vão ter que descer aqui Eu vou ter que despedaçar eles aqui Pra eu poder subir e abrir a porta Vamos subir Pronto Abriu Abriu Não acredito mano Tamo na gravidade zero Aqui eles não pegam a gente Aqui ninguém pega nós Aqui pariu Vamos subir 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 Vambora Caramba Não foi tão difícil quanto eu pensei que fosse ser isso aqui Pensei que a gente fosse apanhar Que nem um desgraçado, mas a gente conseguiu Ah, mano, olha ali, ó Caramba Conseguimos Cacetada, galera Salvou ali em cima Cara Acho que eu vou encerrar aqui Essa foi a missão opcional antes da gente zerar o jogo A gente se vê no próximo vídeo, beleza? E... Falou, caralho